E aí, meus queridos encanadores, minhas queridas encanadoras, eu sou Caio Nobre, rapaz, estamos aí com mais um vazamento de informações de uma lista da NVIDIA que agora traz aqueles jogos que a gente tinha visto há muito tempo atrás, fizemos vídeos aqui no canal e tudo mais a respeito disso, só que agora trazem datas e aparentemente é pelo mesmo cara que trouxe pra nós o outro vazamento lá, com diversos jogos gigantes que ainda nem foram anunciados aí. E agora, rapaz, ele traz essa lista novamente com algumas datas que, pra mim, não fazem sentido e nós vamos discutir aqui principalmente de Injustice 3 e o Mortal Kombat 12 também. Então, já deixa seu likezinho aí se você ficou curioso, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveite a promoção do mês de novembro aí da ProPlay Energy e compre lá seu energético em pó, com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, e você ainda ganha mais um energético de brinde aí, pra poder colocar ali, deixar guardadinho no seu armário e dar aquele pump no seu gameplay por muito tempo aí, meus amigos. Vale muito a pena. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, acessa lá e nos ajude, porque o negócio é muito da hora. Então, vamos lá, meus amigos, começar a discutir aqui o que que tá acontecendo, dar uma olhada nessas datas aqui, e eu quero explicar pra vocês, na minha opinião, por que eu acho que algumas delas aqui não fazem muito sentido. Vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui primeiramente. Antes de eu ir pro esquema das datas propriamente dito, que é essa nova tabela que apareceu aí na internet, aparentemente pelo mesmo cara que vazou da outra vez ali a lista do GeForce Now, eu trouxe aqui pra vocês uma postagem do Reddit que eu peguei de dois meses atrás, só pra gente poder relembrar os Greatest Hits, né, que são os melhores hits aí, os jogos fodas que apareceram ali, que nem foram anunciados ainda, e eu acho que vocês se lembram muito bem, ó, eles trouxeram pra nós lá uma lista de jogos que estariam vindo pro PC, inclusive o Horizon Forbidden West, que eu não entendi por que esse negócio tá aqui, porque esse jogo, ele ainda nem foi lançado, vai ser só no fevereiro do ano que vem. Mas, como eles estão lançando muitos jogos aí do Playstation que são exclusivos para o PC, eu acredito que um bom tempo depois do lançamento do Forbidden West, e com um bom tempo, meus amigos, eu me refiro aí a uns dois anos, talvez mais, ele acabe chegando sim, mas nós temos um outro nome aqui que nós vimos ser anunciado para os PCs não tem muito tempo, que foi o nosso querido God of War, que tá aqui, galera, ó. Então, eles acertaram naquela lista lá do GeForce Now da primeira vez, e eu acho que era um tanto óbvio também, né, já que a estratégia da Sony tá sendo pegar essas franquias exclusivas deles, e trazer pro PC pra dar uma faturada a mais aí em outra plataforma, né, já que na sua plataforma atual, no caso o Playstation, eles já faturaram bastante, entendeu, e tá meio em baixa, e essa é uma oportunidade aí deles ganharem um tico mais. E aí, rapaz, nós tivemos mais alguns aqui aparecendo, ó, Gotsushima é outro aqui que tá aqui, que não foi anunciado ainda, temos aqui Gears 6, que não foi anunciado, entre outros títulos da Xbox que a gente conhece aqui, Final Fantasy IX Remake, Final Fantasy VII Remake também, provavelmente a parte 2, e, ó, nós temos aqui grandes títulos que apareceram nessa lista também, que foram Resident Evil 4 Remake, Street Fighter VI, Dragon's Dogma II, esse Monster Hunter aqui, 6, mano, não sei, isso aqui pra mim é meio balela, mas eu só trouxe aqui pra vocês verem, ó, aqui, ó, o Tekken 8 aqui embaixo também, os grandes nomes que apareceram ali, e agora nós vamos pra lista que foi vazada recentemente aí, pelo Woktazune, eu acho que é isso mesmo, né? Woktazuma, o nome do cara. E aí, ó, vocês podem ver que é a lista de jogos mesmo, entendeu, que tá no GitHub do cara, inclusive, quando essa notícia saiu, eu tentei caçar no GitHub, mas eu não encontrei, parece que eles derrubaram uma página, alguma coisa do gênero, e colocaram em outra, não entendi muito bem o que aconteceu, inclusive eu agradeço ao nosso querido amigo, o Leon Trindade aí, que foi quem encontrou essa tabela e me mandou. Leonzão, tamo junto, meu querido. E aí, ó, vamos lá dar uma conferida nas datas desses principais jogos aqui, que eles colocaram ali no Reddit pra nós, que eu acabei de relembrar aqui com vocês, vamos lá. Pesquisando aqui, inicialmente, Street Fighter 6, ó, ele tá com uma data de 1 de janeiro de 2023. O ano, eu concordo, até porque nós temos aí mais um personagem do Street Fighter 5 pra poder sair, que é o nosso querido Luke, eu acho que é esse o nome dele, eu esqueci já, mano, fugiu. Mas, a gente tem essa última temporada pra poder ser encerrada, e aí, no decorrer do ano que vem, em algum período aí, eles devem apresentar pra gente o Street Fighter 6, que eu já acredito que esteja em desenvolvimento, sim. E aí, eles devem colocar uma data de lançamento, talvez até um pouco antes, cara, no ano de 2022 ali, levando em consideração que o Street Fighter 5 deve terminar em breve e é a última temporada. Eu não acredito que eles vão ficar um ano inteiro sem anunciar algum outro jogo de luta ou algo do gênero, entendeu? Esse ano aqui, pelo menos, ele é condizente, sim, porque a gente não sabe ainda qual vai ser a estratégia da Capcom, só a data que eu acho meio zoado, entendeu? Eles lançarem isso daqui um dia após o ano novo, não costuma ser uma data padrão aí pras grandes empresas lançarem os seus grandes jogos. Então, isso aqui eu acho meio esquisito. E aí, vamos lá para o nosso querido Tekken 8, que também tem data, no dia 1º de dezembro de 2022, entendeu? No ano que vem, no caso aí, né? Levando em consideração que já tem bastante tempo que o Tekken 7 está circulando, eu não ficaria surpreso se no ano que vem eles anunciassem pra gente aí um Tekken 8. Eu até poderia pensar algo na TGA de agora, mas eles anunciarem nessa TGA e demorarem um ano, que é dezembro do ano que vem que eles estão colocando aqui, pra poder lançar o jogo, sabe? Eu acho que não faz muito sentido. Mas, vamos lá para o que vocês querem realmente saber aqui, porque eu tinha que trazer, pelo menos, esses grandes jogos, cara, pra gente poder comentar, os de luta, né? Que eu tenho certeza que muita gente aqui que gosta de Mortal Kombat gosta desses também. Mas vamos lá, primeiramente, para o Mortal Kombat 12, meus amigos. Sim, ele está cotado aqui como um lançamento da NetherRealm no dia 3 do 4 de 2023. A data em si, até mesmo o mês, condiz, sim, com o padrão que a NetherRealm está acostumada a seguir, de lançar os seus jogos aí. Se vocês bem se lembram, o Mortal Kombat 11 foi lançado no mês de abril, entendeu? Um pouquinho depois, mas foi, sim, neste mês. Então, até que faz sentido, embora a gente não saiba se isso aqui é uma data real ou não. Isso aqui, provavelmente, deve mudar, cara, se realmente tiver alguma veracidade nessa informação, e eu fico com muito pé atrás nisso daqui. Por isso mesmo, eu estou trazendo essa informação aqui, pra poder comentar e dar a minha opinião com relação a essas datas que foram postadas aqui, porque eu ainda não acredito que elas sejam reais. Elas podem se aproximar do que pode ser aí o real em termos de lançamento desses jogos pra nós, mas eu acredito que elas ainda serão alteradas, sim, e a gente vai ver isso, obviamente, quando os jogos forem anunciados e tudo mais, e eles estiverem preparados pra poder passar essa data pra nós. A gente tem também esse Mortal Kombat Online 2, que eu não entendi. Na outra lista tinha um Mortal Kombat Next Gen, que eu também não entendi. Eu poderia pensar que seria algo relacionado aos 30 anos de MK, alguma coisa assim, né, especial do jogo. Mas, aqui a data tá de 26 do 10 de 2021. Já passamos já, mano, tá no meio de novembro, então isso aqui não faz o menor sentido que eles estão colocando. E aí, nós vamos pro ponto aqui, que é o Injustice 3, que pra mim, cara, foi a data mais bizarra que eles colocaram aqui. Olha só, Injustice 3 cotado pra poder ser lançado no dia 3 do 1 de 2023. Exatamente no mesmo ano que eles colocam ali o Mortal Kombat 12, e pra mim isso daqui não faz o menor sentido. Por quê? Se a Netherrealm não anunciar nada agora no TGA, mano, eles vão ficar um ano inteiro sem anunciar e sem lançar jogo nenhum? Eu não acho. Eles não vão ficar nesse ato gigantesco de jogo aí por conta do, ó, financeiro. Eles têm que fazer o caixa lá dentro movimentar, e eu garanto pra vocês que a Warner tá lá, ó, em cima, apertando lá. Tá com a vara curta lá cutucando, vai Edbum, vai Edbum, anuncia esse trem pra nós aí logo, vambora. Pra mim, não tem a menor chance. E eu acredito que a gente vai ter sim um anúncio de um novo jogo na Netherrealm na TGA, que é o momento propício. A gente já comentou isso aqui várias vezes no canal e tudo nos vídeos que a gente fez. E eu ainda acredito que seja o Injustice 3 o próximo jogo. E caso eles anunciem o Injustice 3 na TGA de fato, eu acho que o lançamento vai vir aí por volta do mês de abril, maio ali e tudo mais, que é o padrão deles, como eu acabei de mencionar. Pois a Netherrealm lançou o Mortal Kombat 11 ali no mês de abril. E eu acho que eles devem esquematizar dessa forma. Eles anunciam um jogo novo na TGA e aí eles só mandam um trailer pra nós. Eles marcam alguma coisa aí no mês de janeiro, fevereiro, sei lá, pra poder mostrar a gameplay, passar mais detalhes de história pra nós. E aí eles colocam uma data pra gente lá no mês de abril, maio. A não ser que eles já anunciem essa data pra nós no trailer de revelação do jogo, mano, que vai acontecer na própria TGA. Eu acho que foi assim que aconteceu com o MK11 mesmo. Eles mostraram aquele anúncio fodástico lá e no final eles colocaram uma data pra convocação e uma data pro lançamento, entendeu? Mas então é isso, pessoal. Eu queria só trazer mesmo essas datas aqui pra poder discutir com vocês com relação a esse novo leak aí do GeForce Now. Que até onde eu me lembro foi esse mesmo cara que trouxe aquela outra tabela pra nós. E agora eu quero, obviamente, saber a opinião de vocês aí, meus queridos inscritos. O que vocês acham de tudo isso daqui que foi apresentado? Pra vocês algumas datas fazem sentido. Não há data especificamente, tá? Porque eu realmente acho que essas datas aqui não são as reais, não. Elas vão ser alteradas e tudo mais. Alteradas não, né? Eu acredito que elas vão ser definidas pela própria empresa porque, poxa, em jogo que ainda nem foi anunciado, os caras não devem ter nem data de lançamento no esquema, eu acredito, entendeu? Eles devem estar definindo isso ainda, eu acho, pra poder, num trailer de revelação aí, apresentar isso pra nós um pouco mais pra frente. Então deixa aqui embaixo as suas opiniões a respeito de tudo isso aí que eu comentei. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera!